Oi! Hoje é a resenha do livro Pássaros na Boca, de Samanta Schweblin. Sim, dessa vez não é a resenha do conto homônimo contido aqui dentro. É do livro inteiro a resenha. A escritora argentina Samanta Schweblin, para ser sincero, nunca tinha ouvido falar no seu nome até topar com o seu livro numa gôndola de livraria. Sim, foi ao vivo que eu descobri esse livro. No ato eu percebi que era um livro de contos e fiquei mais interessado ainda para adquirir. Mas da mesma forma, ainda foi uma compra no escuro. Sabendo no máximo, depois que eu cheguei em casa, comecei a dar uma folhada, descobri que eram histórias fantásticas, com um realismo mágico. Bom, e aí tive certeza que eu ia gostar desse livro. E vale lembrar, todos os contos aqui contidos, 18 contos, já foram resenhados individualmente em resenhas separadas aqui no mantado de livro. No link aqui em cima você encontra a playlist com todas as 18 resenhas. Você sabe, aqui no canal a gente privilegia os contos, então a gente também faz essas resenhas individuais, particulares, para sentir como é o conto em relação aos outros, ali em meio ao livro, e não fazer uma abordagem geral. Bom, é o caso aqui desta resenha. Uma abordagem geral do livro Pássaros na Boca, da Samantha Schwebler, como eu comentei ali no começo, tem um conto homônimo aqui. Confesso que não é o do melhor que temos aqui neste livro. Ela bem poderia ter escolhido outro, mas a imagem aqui da capa, vou dar uma aproximada para vocês poderem ver. Faz referência justamente ao conto Pássaros na Boca. Tem tudo a ver, foi uma ótima escolha esta capa, com certeza. Eu não vou dizer nada sobre esse conto, porque você pode ver a resenha lá na playlist, como eu já comentei. De uma maneira geral, todos os contos contidos aqui nessa coletânea são muito bons, com exceção de dois que eu achei realmente fracos e ficaram a desejar. Mas mesmo assim, eles não prejudicam o conjunto aqui desta obra, que na maioria das vezes eu gostei muito, ou quase gostei muito. Realmente as notas que eu atribuí para os contos foram muito boas. Dei três notas, cinco asteriscos, por exemplo, vários com quatro e meio, e um outro com três e meio e três. Ou seja, os dois que eu atribuí às notas baixas, que foram dois e meio asteriscos, não representam o todo aqui do livro. Mas sim, vamos à temática aqui dos livros. Na maioria das vezes, nós temos uma situação cotidiana que de repente acontece algo inesperado, fantástico. Sim, na verdade esse é o estilo proposto pela Samantha Schweblin. Ela se diz escritora exatamente disso. E muitas vezes ela é mal interpretada quando você tenta descobrir o que você queria dizer aqui com esse conto. Será tal coisa aqui da Argentina, momento político ou econômico? Ela sempre responde ao pessoal que pergunta. Não, a história é somente aquilo que está escrito ali dentro mesmo. Ou seja, a intenção dela não é fazer com que se viaje na maionese em cima do que ela escreveu ali nos enredos. Não, é apenas uma história realmente fantástica. E aí eu posso fazer uma crítica aos textos dela. Porque às vezes a gente fica com aquela vontade. Realmente que o negócio parta para a fantasia. E às vezes isso não acontece. A gente fica mal acostumado. Depois que a gente lê uns dois, três, quatro contos aqui desse livro, você já pega o estilo dela. Hum, acho que depois de um certo tempo, aí vem a coisa fantástica. E às vezes ela não aparece em momento algum do conto. Aliás, as duas notas baixas que eu atribuí aqui para dois contos foi por causa disso. Cadê a fantasia? Havia uma promessa. Inclusive, havia momentos no texto que você falava Ah, é aqui que vai acontecer tal coisa. E não, não acontecia. Por isso eu fiquei frustrado e dei uma nota baixa. Mas, por outro lado, nos contos que são muito bons, os três deles que eu atribuí uma nota alta, Ah, cinco asteriscos? Sim, teve fantasia na medida certa. Que foi o caso de Rumo à Civilização, para destacar, como também Papai Noel dorme em casa. E por último, Sonho de Revolução. É esse o título? Sim, é esse o título. Não errei. Nesses três contos, eu realmente achei que ela acertou na mosca no que ela queria passar. Passar, no caso, é a fantasia. Sonho de Revolução, por exemplo, você pode muito bem dizer Não, isso aqui é pura Argentina, contexto social, político. Mas, segundo ela, não. É apenas uma história fantástica. Rumo à alegre civilização, então, parece também uma questão social muito interessante, voltada ali para o trabalho. E também não deve ser nada demais. Como também Papai Noel dorme em casa, que é uma história também muito legal. Esses três contos, eu realmente valo o livro. Eu não tenho dúvida disso. Mas, por exemplo, naquelas outras histórias que eu atribuí 4,5 asteriscos ou 4, era o caso que, poxa, podia acontecer uma coisinha a mais para ficar perfeito, e não acontecia. Então, eu tirava uma notinha aqui e ali, mas também são bons textos. Frisando novamente, a gente nunca sabe quando que vai surgir algo fantástico ali no meio das histórias dela. Sim, algo a se dizer dessa escritora argentina. Ela faz um bom sucesso, embora tenha publicado pouquíssimos livros até agora. Foi esse livro de contos. Tem mais um romance que eu pretendo resenhar, ele talvez no finalzinho aqui desse ano de 2018. Mas, ela é comparada a um grande escritor argentino, Adolfo Bióes Casares. Conhecido, por exemplo, por A Invenção de Morel. Um livro que eu vou resenhar já agora nessas... Na próxima semana, dia 30, eu faria um hangout, participarei de um hangout comandado pela Bárbara do B de Barbari, um canal aqui, BookTuber, do YouTube. Juntamente com mais a Monique e a Virgínia. Então, nós quatro, provavelmente, estamos nos falando alguma coisa sobre este livro aqui, fazendo uma avaliação. E no dia 7 de fevereiro, se eu não me engano, todos nós, quatro, faremos nossas resenhas individuais, cada qual em seu canal. Quando sair a minha resenha aqui, eu vou deixar o link de todo mundo para você poder conferir como foi a opinião de cada um dos quatro. Os links para estes canais estão aqui nas descrições para você já se familiarizar com este pessoal. Recomendo todos eles. Bom, e aí? Podemos comparar Samantha Schweble com Adolfo Bióes Casares? Não sei. Para falar a verdade, eu não conheço a obra aqui do Casares. Então, eu não sei se ela chega ao patamar desse grande escritor argentino. Mas, poxa, o pessoal diz, então, talvez, acho que sim, né? Mas, voltemos a Pássaros na Boca. Sim, quando eu comecei a leitura, eu estava bem empolgado, achando que teria um grande livro em mãos. Aos poucos, quando eu fui começando os contos, a minha expectativa baixou um pouco. Depois, ela voltou a crescer e, no final das contas, eu considerei que essa aqui é, sim, uma coletânea interessante para se ler. Recomendo a leitura para quem gosta desse tipo de literatura. Por exemplo, quem gosta do Gabriel Garcia Marques, com certeza vai achar muito interessante o que tem aqui. Mas, claro, há um grande estilo aqui da autora. Você percebe isso depois de alguns que você lê e você saca como ela trabalha. O texto dela é sempre interessante. Ela tem um estilo narrativo bem comum que, às vezes, embola um pouco até. Eu até desconvio que, às vezes, a tradução aqui não esteja lá essas coisas. Eu gostaria de ver no original para ver se algumas coisas que de repente aparecem aqui umas frases meio quebradas se isso realmente é da autora ou foi algum problema na tradução. Mas isso também não é problema para você entender os textos, com certeza. Mas, uma visão abrangente que é a ideia aqui deste vídeo, eu prefiro atribuir para Pássaros na boca de Samantha Schweblin quatro e meio asteriscos. Bom, é isso. Em breve, mais uma resenha de antologias, de contos ou então romances, novelas, quem sabe, aqui no Mantar dos Livros. Enquanto esses vídeos não aparecem, confira aqui do lado dicas de outras resenhas que já apareceram aqui pelo canal. E, enquanto isso, tchau.